Nome, Paulo Freire. Data de nascimento, 19 de setembro de 1921. Local, Recife, Pernambuco. Cor dos olhos, castanha. Raça humana. O que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, começaram uma revolução. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil. E que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. As soluções aí estão. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos. Que precisa estudar, que tem esse direito até agora negado à maioria. Se lembra quando nós chegamos à cidade, a esta cidade aqui, para fazer aquele levantamento? Eneida era muito pequenininha, tinha 6 anos, nem se lembra. Eneida ainda me lembra alguma coisa. Eu lembro porque passou um jipe com alto-falante anunciando que ia chegar a essa escola. E as pessoas não acreditavam muito. Eu vi minha mãe dizendo assim para o meu pai, que queria estudar. E disse, ah, isso não chega para a gente, não. Nós fomos recrutados, participamos de um treinamento. E a primeira providência nossa foi, nós nos deslocamos para Angicos, para fazermos o levantamento do universo vocabular. Então íamos de casa em casa. E ao final selecionaram, ele selecionou as palavras geradoras. No conjunto delas estava contido, justamente, todos os fonemas da língua portuguesa. O que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei em dizer, eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire. Olha, a velocidade com que isso ocorre, na primeira aula de alfabetização, quando se vai escrever num caderno, a folha do caderno é insuficiente para escrever três sílabas. E o lápis, e o lápis fura a folha do caderno. Nós estávamos em pleno trabalho de alfabetização em 64, quando houve o golpe. Quem estivesse naquela escola estudando, quando viesse, aí pegava aquele povo todinho e levava, prendia. Então, a política, na época, havia muita pressão aos movimentos sociais. Eu peguei todo o meu material, porque eu tinha os slides, tinha tudo. A pena que eu tenho, se lembra daquele projetor, que era um projetor a gás? Tive que dar fim a tudo, porque eu enterrei no muro da minha casa. Paulo Freire colocou o oprimido na história. Então, pondo no palco da história o oprimido, ele estava fazendo um ato revolucionário. Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso. Para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas,